Tudo e sem tirar os pés do chão Transbordor de amor meu coração É isso que eu chamo de amor É isso que é pra mim felicidade Se a gente fica longe um do outro Só leva um minuto e dá saudade É isso que eu chamo de amor É isso que é pra mim felicidade Se a gente fica longe um do outro Só leva um minuto e dá saudade É isso que eu chamo de amor É isso que é pra mim felicidade Se a gente fica longe um do outro Só leva um minuto e dá saudade É isso que eu chamo de amor É isso que é pra mim felicidade Se a gente fica longe um do outro Só leva um minuto e dá saudade Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Hipnotizado aqui Esperando um movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ver meu escrevendo Se me manda um sorriso Eu respondo Tô sim O que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo E aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Bando Estação Brasil Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Hipnotizado aqui Esperando o mundo em vez de eu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ver meu escrevendo Se me mandam sair Eu respondo Tô sim O que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo E aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um sorriso Eu respondo Eu respondo Tô sim O que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo E aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Na minha cama ou na sua Ela foi embora Já está fazendo Quase um mês Sozinho lá naquela casa Não posso ficar Não posso ficar Parentes e amigos Se querem me ver outra vez Meu novo endereço Agora é aqui nesse bar É Quem quiser me encontrar É É É na mesa do mar Abre outra cerveja garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja garçom Põe o resto no congelador Que o Manus é pouco Pra servir o louco Que morre de amor E pra cantar com a banda Ébanos André Renner Valeu meu amigo Manus Vamos beber e cantar Juntos com a banda Ébanos É É Quem quiser me encontrar É É É É na mesa do bar Abre outra cerveja garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja garçom Abre outra cerveja garçom Põe o resto no congelador Que o Manus é pouco Pra servir o louco Que morre de amor Abre outra cerveja garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja garçom Põe o resto no congelador Que o Manus é pouco Pra servir o louco Que morre de amor E o Manus é pouco E o Manus é pouco Pra servir o louco Que morre de amor Ela não é ave marinha Mas é toda cheia de graça Sua marca registrada E faz sucesso onde passa Tem um jeito desse encantador Mas não se deixe enganar Quem obre é um buracão Mas qualquer homem virá Nem que ela não quer Ela quer bico de garrafa Mas depois que dá no trago Rúlio, útil, agradável Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Ela não é ave marinha Mas é toda cheia de graça Sua marca registrada E faz sucesso onde passa Tem um jeito desse encantador Mas não se deixe enganar Quem obre é um buracão Faz qualquer homem virá Porque ela não quer Ela quer bico de garrafa Mas depois que dá no trago Rúlio, útil, agradável Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Seu apelido é Miss Bebê Bebida e Bailão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Ela é do tipo que ama Banda e salão Deve a moda baileira Vive com o copo na mão Policial Vai pegar ladrão Eu já tô algemado na saudade Seu guarda nessa cidade Só se rouba coração E aí Johnny Fala neguinho E se a gente encontrar essa bandida Acha a bomba polícia E vem o Johnny Doce Pecado Tô há dias bebendo pra esquecer Tô cansado de perder Me cansei de tanto não Pra piorar fui parado pela polícia Me fizeram na revista E o que tava ruim só piorou Tô um tanto bandido aqui nessa cidade Cometendo crime de verdade Meu Deus que fase que eu estou Policial Vai pegar ladrão A criminosa é ela Eu não sou bandido não Policial Vai pegar ladrão Eu já tô algemado na saudade Seu guarda nessa cidade Só se rouba coração Estou há dias bebendo pra esquecer Já cansado de perder Me cansei de tanto não Pra piorar fui parado pela polícia Me fizeram uma revista E o que estava ruim só piorou Com tanto bandido aqui nessa cidade Cometendo crime de verdade Meu Deus que fase que eu estou Policial Vai pegar ladrão A criminosa é ela Eu não sou bandido não Policial Vai pegar ladrão Policial Vai pegar ladrão A criminosa é ela A criminosa é ela A criminosa é ela Eu não sou bandido não Policial Vai pegar ladrão Policial Eu já tô algemado na saudade Seu guarda nessa cidade Só se rouba coração Só se rouba coração Só se rouba coração Entenda Não tô Não tô fazendo tempestade Não tô fazendo tempestade Deixa eu levar pra minha casa Tô cama Beijo e banho em você Baby Deixa eu ser sua salva de diária Deixa eu te levar pra minha casa Tô cama Beijo e banho em você A minha chance não vai se arrepender E agora é contigo, caô furacão! Vem cantar com a alma nova! Alô, meus amigos, que prazer em cantar com vocês! E já comigo! Entenda, não tô fazendo tempestade em qualquer cerveja Entenda, é que minha boca sente falta se você não beija Comigo vai ter menos briga e mais beijo na boca Comigo vai ter mais carinho e menos roupa Bebê, deixa eu ser só saudade diária Deixa eu te levar pra minha casa Tô cama, beijo e banho em você Bebê, deixa eu ser só saudade diária Deixa eu te levar pra minha casa Tô cama, beijo e banho em você Bebê, deixa eu ser só saudade diária Deixa eu te levar pra minha casa Tô cama, beijo e banho em você Bebê, deixa eu ser só saudade diária Deixa eu te levar pra minha casa Tô cama, beijo e banho em você Na meia chance não vai se arrepender Olha uma nova, tamo junto, sucesso!